Olha, nós estamos aqui na rua Gonçalves Ledo, no centro da capital cearense. De acordo com testemunhas, o que nós conseguimos no local é que um motociclista, ainda não identificado, ele estacionou a moto aqui nas proximidades, quando outros dois criminosos chegaram, anunciaram um assalto e logo em seguida aconteceu uma troca de tiros. As primeiras informações que surgiram por testemunhas é que esta pessoa, que estava aguardando uma mulher aqui nas proximidades da rua Gonçalves Ledo, seria um policial. Uma informação que não foi confirmada pela polícia, inclusive, que este homem não seria policial, ele que foi baleado durante esta troca de tiros e foi socorrido até o Instituto Dr. José Frota, no centro da capital cearense. Informações que vários policiais se deslocaram até a unidade hospitalar, verificaram a informação e conseguiram confirmar que a vítima, no caso, ele que estava aqui no local aguardando uma pessoa na região, quando foi abordada pelos criminosos, ele não seria um policial, ele foi baleado, socorrido até o IJF. Há, inclusive, informações que durante esta troca de tiros, ele acabou tentando se abrigar aqui na região, em uma residência. Nós conseguimos, inclusive, vídeos gravados por populares no momento desta situação. Aqui, inclusive, eu pedi o Ropso Araújo que possa mostrar mais uma vez. Existem outros pontos que também nós vamos mostrar em seguida, marcas também de sangue, que indicam realmente esta situação. Um detalhe importante é que ainda depois desta troca de tiros que aconteceu, uma outra pessoa que passava aqui na região, um senhor que também não teve a identidade revelada, ele foi atingido pelos disparos e socorrido daqui do local, por meios próprios até uma unidade hospitalar. Outra informação também dita aqui por testemunhas no local, onde a estação criminosa aconteceu, no início da noite de hoje, é que um dos suspeitos, ele acabou sendo atingido pelos disparos de arma de fogo, eles conseguiram ainda fugir em uma motocicleta, que eles conseguiram tomar de assalto de um entregador que passava aqui. Ou seja, a pessoa, a vítima foi baleada, um senhor que passava no local e também um dos criminosos. Os policiais militares e também a polícia civil, eles seguem também tentando localizar e chegar até a identificação dos suspeitos que participaram desta ação criminosa. A informação que surgiu primeiro é que a vítima que estava aguardando uma mulher seria um policial, mas não foi confirmada esta informação aqui no local, até mesmo pela própria polícia. Um detalhe também importante é que este homem, de acordo também com o que nós conseguimos apurar, ele não possui também porte de arma, então ele não poderia realmente estar utilizando esta arma de fogo que ele acabou se defendendo dos criminosos que chegaram aqui neste ponto.